O mercado de motos que estava praticamente esquecido no Brasil, a Royal está ressuscitando. A Royal está querendo trazer aquele ar de motocicleta premium, só que cobrando um valor muito mais justo por isso. Aqui pega aquele tipo de público, aquele consumidor que quer uma moto para viagem também. Quer uma moto que entrega conforto, uma moto para viajar. Joguei a quinta de novo, bati a sexta e olha aí que visão maravilhosa para rodar com essa moto, cara. Sensacional. Olha aí, rapaziada, em primeira mão para vocês, Super Meteor 650. Bora tirar as primeiras impressões aí da nave. Estamos aqui na Royal Enf de Floripa e tem duas unidades aqui. Uma ali no showroom, essa daqui de test ride. Depois a gente mostra aí em detalhes a moto para vocês, porque agora vou mandar. Vamos pegar as primeiras impressões. O Guilherme vai com essa Interceptor 650. Está com dois mil quilômetros já, o motoco pessoal está andando bastante, cara. Olha. Vamos entrar aqui que o gordinho está pegando a jaqueta dele. E é isso aí, rapaziada. Super Meteor 650. Primeiras impressões. Vê se eu fiquei bonito, Guilherme. Vê se eu fiquei legal. Porte da moto. Não sei se por conta da suspensão invertida. Suspensão show, rapaziada. Não sabia que era show. Suspensão invertida show. A robustez aqui dessa frente aqui da moto está bem diferente daquela Interceptor com a suspensão simples. Bem diferente mesmo. Olha só. Muito legal. Porte da moto realmente é muito bonito. Onde é que está o capacete? Que lejei esse capacete? Então, bora lá, rapaziada. Bora tirar as primeiras impressões aí da motoca. O pessoal ali da Royal Enfield falou que estão com bastante fluxo de testes de raio dessa moto. Então, a gente não pode demorar tanto. Vai ser um rolezinho legal. Mais um rolezinho aí já para a gente ver o que a gente gostou da moto, sentir ela e ver se vale a pena. Sinceramente, achei que ia demorar mais para essa moto pintar aqui no Brasil. Mas a Royal Enfield foi bem rápida aí, cara. Foram ágeis. Tem alguma coisa aqui que já me chamou a atenção aqui na moto. O primeiro deles é o porte. A moto realmente está com um porte diferente. Em relação às outras 650, ali, Interceptor e Continental, o porte dessa moto é diferente. Ela é uma moto que ela está com um tanque mais largo. É uma moto que parece que a distância do guidão até onde a gente está sentado é maior. Vamos ver aqui como é que faz. Nós vamos virar para lá. E aqui, né, rapaziada, é um bicilíndrico. É um motor com refrigeração a ar e óleo. E gera cerca de 47 cavalos de potência. O motor desse aqui, ele é para trabalhar visando o torque, visando a força do motor e não a potência alta. Isso aí eu acho que quando a gente fala de motos com essa pegada cursa, com essa pegada clássica, né, o pessoal já está um pouco por dentro. Quem está acompanhando o canal há mais tempo já sabe disso. Então pode não impressionar tanto pelos números de potência, mas é uma moto com torque bem agradável. É uma moto que tu sente, ó, tu acelerando a moto, ó, tu sente ela te empurrar. Então nessa primeira puxadinha aqui, ó, para botar uns 100 km por hora, aí, ó, vai numa boa. E vai mais, né, ó, uns 120 ali tranquilamente. Então assim, não é uma potência muito alta, só que se tu pegar essas customs clássicas, mais antigas, giram tudo nessa faixa. Por exemplo, uma 883 Iron, 50 cavalos, uma Shadow, 45, a Drag Star nem 45 tem. Então a gente tem uma proposta adequada, principalmente pelo custo da moto. Que é uma moto aí com um valor médio de 35 mil. Vamos tocar reto e passar lá na frente? Então não comprem jamais uma moto dessa pela ficha técnica, rapaziada. Jamais. Testa. Uma das coisas legais da Royal é que eles disponibilizam a moto para test ride. Então tu consegue sentir a moto e ver realmente para que ela serve. Porque as impressões que eu vou tirar nesse vídeo, que o gordinho vai tirar, é diferente do que as impressões que vocês vão sentir. Então tem que testar a moto. Mas vamos lá, algumas coisas aqui que me chamaram bastante atenção. O acabamento da moto realmente é um negócio primoroso. Nessa faixa de preço de 35 mil, média, média, vamos botar assim. Não tem nenhuma moto que ofereça esse acabamento. A pintura da moto, esse prateado aqui na mesa da moto, no riser de guidão, o acabamento do peso de guidão. Aqui onde fica os botões, muito refinado, muito bonito. São peças metálicas, não é aquele plástico. Na parte da Royal Enfield, gravada em toda a moto, o triper. O painel da moto completo, com indicador de marcha, com odômetro total, odômetro parcial, velocidade em milhas e quilometragem por hora, nível do tanque de combustível. A gente tem o acesso às informações do computador de bordo através desse botão. Aqui então tu não precisa tirar a mão do guidão. Todos os manetes dela tem regulagem, tem o mesmo acabamento aqui da parte superior da moto. Então o acabamento da moto é realmente de tirar o chapéu. Não dá para dizer que a moto custa esse valor olhando os detalhes dela, não dá. Parece que é uma moto muito mais cara. O freio, ele é simples na dianteira, mas tem ABS tanto atrás quanto na frente. Cara, os detalhes ali da fixação do paralama, do comando avançado. Eu vou ser obrigado a depois parar ela para mostrar para vocês isso em detalhes, porque é um negócio assim de encher o olho. A moto realmente está muito bonita, muito bonita mesmo. E pessoalmente é mais legal que nas fotos, porque nas fotos tu não tem ideia do porte da moto. Tu vai ter ideia do porte da moto, subindo na moto e olhando a moto pessoalmente. Por exemplo, eu tenho 1,81m. Eu não sou um cara muito pequeno e eu não estou me sentindo em uma moto pequena. Ela é uma moto boa, é uma moto com porte interessante. Ela parece realmente ser uma 650, ainda que entre eixo e dimensões da moto sejam um pouco menores do que as clássicas da Custom que a gente conhece aqui do Brasil. Mas muito interessante. Vamos ver se a gente pega aqui um corredorzinho. O corredor não vai dar, deu uma apertada boa. Mas não temos um guidão tão largo. Não é um guidão estreito, mas não é um guidão tão largo. Não chega a ser o tal do bit bar. Então é um guidão que permite, né? Tu pegar esse fluxo aqui de corredor também. O balanço da moto é um balanço interessante. O peso dela parece ser bem distribuído. E naturalmente ela já vem com os comandos avançados aqui na dianteira. Farol alto, farol baixo. Ah não, aqui é seta, né? Farol alto, farol baixo aqui. Buzina. Alerta. E o botão de ligar ele é único. E o ronco aqui. Ela tem aquela característica daquele assovio. Interessante. Vamos lá. Segundinha marcha interessante. Empurra legal. A elasticidade do motor a gente já conhecia. A gente teve a oportunidade de ficar o dia inteiro com uma 650, com uma Interceptor. E deu pra ver que é um motor realmente muito elástico. É uma moto bem gostosa de tocada tanto urbana quanto rodoviária. Puxadinha aqui, ó. Interessante. O banco da moto é um banco que ele tem mais espuma que a Interceptor e a Continental. Dá uma diferença razoável em termos de espuma. A Interceptor e a Continental o pessoal falava muito, né? Criticava muito ali o conforto dos bancos. Ainda mais que a moto tem uma pegada um pouco mais lifestyle. Digamos assim, essa daqui não. Essa daqui pega aquele tipo de público, aquele consumidor que quer uma moto pra viagem também. Quer uma moto que entrega conforto. Uma moto pra viajar. Não só uma moto pra ser bela, pra ser bonita. Ó, terceira marcha, retomada aqui de terceira. Vamos ver até onde é que vai. 120. E tinha motor pra ir mais ali de terceira. Vamos dar uma reduzida aqui. Tem radar. Batemos a quarta. Batemos a quinta. Batemos a sexta. Sexta marcha. Não temos indicador de RPM nessa moto. Mas dá pra ver que o motor tá trabalhando um regime de giro bem baixo. Motor que aí pra rodar a 100 km por hora, ó. Tranquilaço. Pedaleira avançada. Vai embora. Espuma do banco continua chamando bastante atenção. Acerto da suspensão é um acerto voltado mais pro conforto. Posição do guidão tá muito legal, cara. Muito legal a posição do guidão. Eu acredito que aquela versão com para-brisa deve melhorar ainda mais o conforto aqui em termos de vento. A gente sente bastante o vento. Mas isso não tem segredo, né? Esse tipo de moto é assim. Mas se tu quiser um pouco mais de conforto realmente aerodinâmico, tu vai ter que investir na bolha. A parte boa é que a Royal já disponibiliza uma versão com bolha. Eu não sei se é essa aqui que foi removida ou não. Mas eu vou deixar a imagem aí na tela pra galera ter uma ideia. O acelerador é por cabo, normal. Não temos modo de condução. Mas ó, é interessante que numa velocidade de 90 km por hora a gente acelera a moto sem reduzir marcha e a moto empurra. Ó, tu não precisa reduzir pra uma quinta, reduzir pra uma quarta. Ela vai bem mesmo de sexta marcha. Então isso é interessante porque é a elasticidade do motor. Quando a gente tem um motor de uma capacidade cúbica legal, que é o caso dessa moto, a gente tá falando de uma 650, ela te permite isso. Tu não precisa estar acelerando, tu não precisa estar subindo o giro. A moto bicilíndrica, ela vai entregar essa força desde o regime de giro mais baixo. Isso é muito bom. Isso deixa o teu rolé na rodovia muito confortável. Não precisar ficar fazendo marcha. Isso é muito interessante. Baixei uma quinta, baixei uma quarta. Vamos dar seta aqui e já vamos entrar aqui, ó. Vamos tentar entrar nessa curva com o motor um pouquinho mais cheio. Dá uma segurada aqui no freio. A suspensão traseira é um pouquinho mais rígida. Mas ó, faz muito bem aqui uma curva. A suspensão da dianteira eu achei um pouquinho mais macia de rodar, parece que é a traseira. Vamos lá, de primeira mais uma vez, ó. Ela tem fôlego, cara. Tem fôlego. Só que, lógico, o torque fala mais alto do que a potência. Isso aí não resta a menor dúvida. Para esse tipo de moto é isso. Moto gostosa. Aqui eu estou de terceira marcha. O motorzinho está girando baixo. Segurou. Parece que ela é boa de freio, cara. Freio de dianteira, apesar de ser simples, dá para ver que ela segura legal. Mais uma curva aqui. Vamos ver se ela chega a raspar alguma coisa no chão. Acredito que não, ó. É para fazer uma curva bem feita. Sem o risco de raspar a pedaleira no chão. Joguei a quinta de novo. Bati a sexta. E olha aí que visão maravilhosa para rodar com essa moto, cara. Sensacional. Só agradecer a Royal Enf de Floripa aí pela oportunidade. Motinho está aprovada. Motinho não, né? Já está começando a virar motão agora. Vamos ver se a gente consegue fazer uma arrancadinha aqui, um 0 a 100. Só para a galera ter uma ideia aqui da performance da moto. Vamos ver. 100. Chegou a 100 de terceira. Muito legal. Quero dar uma paradinha ali para vocês dar uma conferida aqui em algumas características dela. Depois a gente faz um vídeo mostrando ela em detalhes. Mas só para a galera ter uma ideia de como é que ela é por fora, né? Ó. Repara que a Interceptor do Guilherme, que era uma moto que já estava em linha. O conjunto de pedaleiras, ele é muito mais recuado. Essa daqui é muito mais avançada. A parte de suspensão deles é simples. Aqui é invertida. Aqui a seta é no padrão Meteor, que são redondas, muito mais clássica. Então muda legal, assim. A parte de painel também. Aqui está no mesmo padrão da Meteor. Lá está diferente. São dois visores simétricos. Aqui é a simetria. Um lado triper, o outro a parte de odômetro, velocímetro e tudo mais. Então é aquele lance, né? Que são duas motos que compartilham a mesma mecânica. Só que a gente tem duas motos com características totalmente distintas. Totalmente distintas. Isso é muito legal. Isso é uma coisa que a Royal tem investido bastante. Isso é muito bom para o brasileiro. É ter variações de moto, mas motos distintas. Motos que agradam públicos diferentes e motos para personalidade diferente. Isso é muito massa. A primeirinha marcha dela é bacana, cara. A solidez que ela entrega também é interessante. Parece assim, ó, que comparada a uma Dragstar, uma Shadow, que são motos que já têm uma certa idade. E aí são motos dessa mesma faixa de preço. Essa moto aqui, a impressão é de que a gente consegue entrar numa curva com mais segurança. É uma moto que a gente consegue obter uma certa esportividade que as outras não entregam. É uma moto que a gente, se precisar do freio, dá para ver que ela vai parar com mais vontade. Isso tudo são características de uma moto, lógico, mais moderna. Olha só que lindo o logo aqui do tanque. A parte do arrefecimento a óleo aqui dela. Eu achei interessante que aqui, ó, a gente tem todo o acabamento polido do motor. Aqui a gente tem o preto. Ela não é polido, ela é preto. Não sei se a Royal disponibiliza. É outro tipo de pintura. Depois a gente vai dar uma olhada. E a parte de suspensão aqui também é diferente. Temos um pega-mão aqui para o Garupa. E a ponteira dessa moto, rapaziada, é linda. É uma ponteira para um lado, uma para o outro. A gente vai parar ali na frente para mostrar isso para vocês. Uma outra coisa que nos chamou a atenção é que, em termos de entre-eixo, ela é uma moto compacta. Então, ela é uma moto ágil. Uma moto com entre-eixo curto, ela se traduz em uma moto ágil. Então, isso para o ambiente urbano é muito interessante. Também, comparado às customs clássicas, essa daqui acaba sendo uma moto mais compacta. E isso traz, principalmente para alguém que não tem tanta experiência, alguém que está começando agora a andar de moto, traz uma segurança a mais, uma agilidade a mais. Não é aquela moto difícil de pilotar. Eu acredito que, para quem vai comprar essa moto e tem a ideia de viajar, de levar a Garupa, é interessante investir na versão que já vem com o Sissibar, que tem o banco um pouco diferente também e a bolha, porque evita de fazer adaptações à tua moto. Tu já pega uma moto original de fábrica, completinha para viagem. Isso é muito interessante. Isso é uma coisa que a Royal oferece, que a gente sente falta de outras motos. De outras marcas, perdão. Tu já consegue tirar a moto de fábrica, prontinha para pegar a estrada. E eles disponibilizam também acessórios, né? Isso também é interessante. Então, tu consegue sair com a motoca ali da loja, equipada, pronta para viagem. Isso é muito interessante. Olha só que linda a Interceptor. É uma proposta diferente, mas ela está com a mesma mecânica dessa moto. Eu vou deixar o Gleby rodar um pouquinho com a Super Meteora. Ali na frente a gente para e eu volto para a Interceptor. Aí já vai dar para a gente ter alguns parâmetros até de diferença aqui das motos. Ó. Muito legal. Interessante, cara. De sexta marcha, a gente dá a mão, ela empurra. Ela vai bem. Lógico, não vai ter aquela pilotagem esportiva. Não vai, mas ela vai bem. Para circuito urbano está perfeito. Ó, uma subidinha ali. Vamos deixar de terceira, com rotação baixa. E olha só ela subindo. Rotaçãozinha baixa, dou mão aqui na subida, ó. Cara, ela não faz nem força. Ela vai brincando. Posso bater a quarta, ó. Aí ela vai. Isso é a vantagem de ter um motor com uma capacidade cúbica um pouco maior e com dois cilindros. Olha, pontecilho luz. Coisa linda. Ainda não estou com a manha da curva, cara. É impressionante que a pedaleira vai raspar no chão, mas a pedaleira está alta, ela não está baixa. Ela está em uma posição legal, está em uma posição agradável. Vamos ver aqui onde é que a gente pega novamente a Benamar para fazer a troca das motos. Abriu. Vamos dar uma paradinha aqui na frente, ó. Que pegada legal, cara. Muito macio os engates de marcha. O Guilherme está falando que ela teve algumas alterações mecânicas em relação ao motor. Não é exatamente o mesmo motor que tem lá. Mas a tocada realmente é parecida. É certo. Talvez alguma coisa, né? De superior, cabeçote, comando de válvula, não sei. Mas olha só, rapaziada. Ao mesmo tempo, se sente em uma moto de porte legal, por conta de tamanho do tanque, frente da moto. Se a gente pegar da traseira, ela é uma moto compacta. O Guilherme com 1,75, ó. A moto, ela não fica pequena para ele. Ela tem a traseira curta, mas ela não fica pequena. Eu diria, é grande. Eu diria que se a gente botasse uma 883 Iron, ela tem um porte maior do que a 883 Iron. Subindo na moto. É muito estreito, é. Mas eu acho que a Iron, em geral, ela é maior. Pode ser, pode ser. Mas mais alguns detalhes aqui da moto, ó. A suspensão invertida da Showa, o mesmo acabamento aqui no paralama. É uma peça metálica, ou a princípio é uma peça metálica. Um bom acabamento até nos parafusos. O farol de LED que a gente já havia mostrado nas novas Interceptor e Continental, ficou realmente um charme na moto. Toda a parte aqui de acabamento teve uma melhora considerável em relação às outras 650. Então dá para ver que a Royal está se mexendo e a Royal está querendo trazer aquele ar de motocicleta premium, só que cobrando um valor muito mais justo por isso. Isso é muito legal. O detalhe do escapamento duplo, uma saída para um lado, uma para o outro. Olha só, alça legal aqui para o garupa, uma textura diferente e uma... É um brilho, na verdade, uma pigmentação aqui na parte preta, se a motocicleta está até sem placa. A parte da lanterna em LED também. A característica da linha Meteor sempre foi a lanterna redonda, diferente da linha Interceptor, que ela é um pouco mais horizontal. Mas a moto, em termos de capricho, de acabamento, realmente ficou muito interessante. O pneu dianteiro aqui, ele é aro 19, então temos um pneu 100x90 no aro 19, roda robusta, roda bonita. Na traseira ele é um pouquinho menor e temos aí projeto, digamos assim, que deve balançar o mercado de motos custom. O mercado de motos custom que estava praticamente esquecido no Brasil, a Royal está ressuscitando, está ressuscitando com excelentes produtos. Então agora, a gente tem aqui uma variação para a turma que quer viajar, para a turma que quer pegar uma moto para botar na estrada e ainda assim usar dentro da cidade. E as Interceptor e a Continental para aquela gurizada talvez mais nova, que busca um ar de um pouco mais de esportividade e até de uma moto, de certo ponto, um pouco mais clássica e menos moderna que essa aqui. Mas o visual ficou muito legal, a moto está aprovadíssima. Olhando essa moto no site, ela já chama atenção, mas pessoalmente é muito mais interessante que no site. Pessoalmente consegue ver o acabamento, a estrutura da moto, a pintura da moto. Eu acredito que a Royal aí acertou em cheio. Esse banco aqui, ele tem uma espuma, mas ele é um banco menorzinho. Talvez seja mais interessante, né? Dependendo do uso, optar por aquela versão com encosto que tem o banco também um pouco maior. Achei legal que ele é bipartido, não sei se é possível remover só essa parte e rodar com o banco solo. Se aí os mais entendidos, deixem aí nos comentários. Mas ó, vamos ouvir o ronco. Bacana. Atrás temos, rapaziada, aro 16 e um pneuzinho 150 por 80. Então não é um pneu tão fino não. Mesmo padrão de pneu aí presente numa 883 Aire. E os freios, baibe. Olha só, regulagem de pré-carga e fabricada no Brasil. Show de bola. Pra quem tem dúvidas em peças, estava com receio disso, de peças de manutenção. Motoca fabricada no Brasil. E já vem também com cavalete central. Muito bonita aqui essas partes aqui, ó. Essas peças, muito interessante. E é isso, rapaziada. Essa foi a Super Meteor 650. Espero que tenham gostado do vídeo. Cara, moto que nos surpreendeu. A gente já estava com uma expectativa muito legal de testar essa moto. E realmente surpreendeu. Falo pra vocês. Tem dúvida, tem interesse? Cola na Royal Enf de Floripa. Os caras são gente fina demais, demais. E vocês vão ter a possibilidade de testar essa moto. E testando, meu amigo. É difícil quem não vai gostar e quem não vai comprar. A moto realmente aí chama atenção. E não dá pra dizer que é uma moto dessa faixa de preço. Então cola lá com a rapaziada da Royal Enf de Floripa. Que a moto tá bonita demais. E é isso, rapaziada. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Falou!